E voltei aqui pra falar de que, gente? Pra falar de esmalte que vocês amam. Algumas meninas já tinham me pedido e já perguntaram aí nos comentários se eu não iria fazer, gente. Eu não ia comprar, mas acabei comprando. Os novos esmaltes da Avon, que são essa linha aqui, ó, que são quatro cores novas, tá? Eles são, gente, quatro cores, cada um com um tipo de cobertura. Tem mate, cremoso, metálico e cristalizado. Então eu vou mostrar pra vocês as quatro cores, tá? É, chama Poder do Rosa. São quatro tons de rosa. Então pra quem gosta de rosa, você joga, gente, porque eles são lindos, tá? Aqui no catálogo, gente, ó, ele tá com uma promoção que é 1 por 15,99 e 2 por 13,99. O preço normal desses esmaltes são em torno de 19,99, mas sempre entra em promoção, tá? Vou mostrar a embalagem. Eles vêm todos nessa caixinha da linha Mark, que é o normal deles. Aqui vem o efeito dele, que nem esse daqui, ó. É o efeito mate. A cor vem aqui embaixo. E os vidrinhos, gente, a mesma coisa de sempre, que é esse vidrinho assim aqui, ó, quadradinho. Vem com 12ml. E o pincel é aquele que toda vez eu mostro pra vocês. Que é o pincel normal, assim, ó. Então, gente, vou mostrar as cores pra vocês. Já adianto que amei alguns efeitos aí. Bem legal, porque cada um ficou com um tipo de efeito. Então se você gosta desse tipo de vídeo, deixa like aí, que se não vocês esquecem de dar like. E vamos conferir de pertinho as cores. Bom, gente, dei um zoom aí que eu vou mostrar. É, eu não pintei a unha, porque como vocês sabem, eu gosto de... Chegou o esmalte, eu já faço e já mostro pra vocês. Então eu coloquei eles nesse disquinho aqui, assim, como sempre eu mostro pra vocês. E vou mostrar mais detalhes. O primeiro, gente, é esse daqui, ó. Que é o que é com efeito mate. Ele chama Pink Illusion Satin Mate Effect. Que ele chama Rosa Acetinado. Aí no vídeo, eu não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Ele é meio furta cor, como vocês estão vendo no vidrinho. E eu vou mostrar no disquinho, gente, que ele é essa cor aqui, ó. Essa primeira cor. Nessa unhinha aqui, gente, ele... Eu não sei se vocês conseguem ver direito, porque a unha acaba sendo branquinha. Então ele fica bem clarinho. Ele é meio transparente, tá? E o que que eu fiz? Eu passei ele em cima de três cores aqui, ó. Pra vocês verem. Em cima de cores clarinhas, tá vendo? E ele deixa bem mate. E eu tinha um disquinho aqui, que eu até ia jogar fora no fim. Eu falei, gente, vamos aproveitar aí pra mostrar o efeito. Que eu passei, ó, em cima dessas três cores aqui, ó. Que aqui eu deixei o pedaço, que é o esmalte normal, e por cima aí na pontinha eu apliquei ele. Então vocês podem ver como muda a cor aí do esmalte, como fica. Tá vendo? Em cima de esmaltes escuros. Eu confesso que eu gostei muito dele em cima de esmalte escuro. Eu acho que dá um efeito bem bonito. Então fica a dica aí. Eu acho que ele fica até mais bonito do que você usar ele sozinho. Ou em cima de um esmalte rosa mesmo, um pink, eu acredito que fique bem bonito. Mas eu gostei muito desse efeito aqui dele em cima de outras cores. E o legal, gente, que também quem quiser pode usar em cima de um esmalte claro e tal, ó. Eles ficam assim. E ele fica bem mate, gente. Então quem gosta de esmalte mate, se joga nessa cor aqui, é linda. A segunda cor é essa daqui, ó. Pra quem gosta de rosinha, bem rosinha bebê mesmo, ó. É esse daqui. Que ele é o Pink Illusions Cream Effect. Que é o... nada mais do que um esmalte cremoso. Ele chama rosa acrílico, ó. E é assim. E eu passei aqui no disquinho, eu achei essa cor muito fofa. É essa segunda cor aqui, ó. Ele fica bem clarinho, um rosinha, bem rosinha bebê mesmo. Então pra quem gosta. Esse daqui é o mais normalzinho, que não tem nada de muito diferente. A outra cor, gente, é o Color Effect. Que também é um rosa metalizado, ó. Ele tem um efeito metálico, meio rosado. Essa cor tá usando muito. Eu apliquei aqui no disquinho, ó. É essa cor aqui, ó. Tá vendo? Olha que lindo, gente. Adoro pra fazer filha única. Ele fica muito bonito. Ou misturar, tipo, esse daqui e fazer uma filha única dessa. Ou esses dois juntos também vão ficar lindos. Então, quem gosta de esmalte metálico. E o último é um esmalte com textura, gente. Que é esse daqui, ó. Que é o rosa pixel. Ele tem esse tom aqui. Que vocês estão vendo. E o efeito dele, na verdade, gente. A hora que você passa, você não vê muito. É depois que ele seca bem. Que ele dá esse efeito aqui. Eu não sei se aí no vídeo vocês vão conseguir ver bem o efeito dele. Mas em breve eu vou usar ele pra vocês verem. Mas olha isso. Parece uma areinha, tá vendo? E a cor dele também é bem bonita. Eu amei. Na verdade, o que eu mais gostei foram os dois aqui, ó. Esse daqui que é efeito meio areia. E esse daqui que é mate, eu achei os mais bonitos. E foram esses, os quatro rosas aí que a Avon lançou. Como vocês sabem, eu adoro esses esmaltes aqui da Avon. Que tem esses vidrinhos quadradinhos. Eu acho que eles têm uma qualidade muito boa. Quem me acompanha sabe que eu uso mesmo. Sempre mostro aqui pra vocês. E é isso. Me contem se vocês compraram alguma dessas cores. O que vocês acharam. Se gostou desse vídeo, deixa like aí pra eu saber. Se vocês gostaram. Se vocês gostam dessas novidades aqui. E se inscreve aqui no canal. E um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.